Soldado ferido. A salvação é a vida eterna. Sua jornada é um testemunho da coragem, do amor e da determinação em face da adversidade, nesta narrativa marcada pela tragédia e pelo heroísmo, acompanharemos Miklain, um soldado ferido, cuja devoção a sua pátria e aqueles que amava o levou a lutar com bravura e sacrificar-se até o último suspiro, além disso, compartilharei a influência espiritual e a orientação que tive o privilégio de oferecer a Miklain e sua família durante esses tempos sumidos. A história de Miklain é uma homenagem aos soldados anônimos que deram suas vidas no campo de batalha, lembrando-nos do preço da guerra e da nobreza daqueles que lutam por aquilo em que acreditam, mas também é uma lembrança poderosa do papel essencial da fé e da orientação espiritual, na jornada de um indivíduo, personificada pela influência do profeta e pastor Marconi Silva, ao longo desta narrativa, exploraremos os momentos de vida. Desespero, os laços familiares que motivaram Miklain e os sacrifícios que ele fez em nome da liberdade e da justiça. Antes de começar, eu quero te pedir um favor, se você gosta dos meus vídeos, se inscreva no canal. Pastor Marconi Silva, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like, isso me ajuda. Muita mutilha produzindo um conteúdo de qualidade para vocês, se você quiser me apoiar. Financeiramente, você pode fazer sua gratificação com o pincel interno. Qualquer valor bem-vindo será usado para manter esse canal funcionando e para abençoar outras. Pessoas, eu também quero agradecer a todos que já são inscritos e que sempre me apoiam com os seus. Comentários e compartilhamentos, vocês são demais. Vocês fazem parte da minha família em Cristo e eu. Ouro por vocês todos os dias, bom, vamos ao que interessa. Na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia, os campos estavam manchados de sangue e o eco distante da explosões preencheu o ar. O soldado Mikhail, um jovem corajoso e leal, havia sido gravemente ferido. Durante os conflitos entre as duas nações, sua mãe viúva, Olga, tremia de medo enquanto aguardava. Notícias de seu filho, Mikhail tinha duas tias, irmãs de sua mãe, que o apoiavam com amor e preocupação durante estes tempos turbulentes. Além disso, ele era recém-casado com Natália, uma mulher forte e determinada, que estava grávida de oito meses. Enquanto Mikhail se recuperava no hospital de Campania, uma notícia devastadora se espalhou. A Ucrânia havia sido invadida pela Rússia. Os líderes ucranianos, desesperados por cada homem capaz de lutar, emitiram um apelo desesperado a todos os soldados feridos para que se levantassem. Defendessem sua pátria, e Mikhail enfrentou um diurno do Chimete. Sua lealdade estava de contidão. Sua terra maior, a Rússia, a sua esposa, a família e amigos que residiam na Rússia, a necessitiva. De nascer, Mikhail se recuperou para com seu país e a responsabilidade para com seu novo mundo. Apesar de suas feridas ainda estarem frescas e de sua saúde frágil, Mikhail se sentiu corajosa. Como vente, ele decidiu se levantar mais uma vez, não apenas em nome da Ucrânia, mas também em nome. De seu amor por Natália, seu futuro filho e o desejo de proteger sua família e amigos, com lágrimas. Nos olhos, Mikhail deixou sua mãe e tias atunidas, suas palavras de despedida e cão do mar. Segurou a mão de Natália e prometeu retornar. Prometeu lutar com toda a sua. Força para garantir um futuro para eles. A batalha que se seguiu foi feroz e gritou, Mikhail lutou contra a vida, mesmo com as suas filhas. Fazendo gritar de dor, ele enfrentou o inimigo com determinação, mantendo viva a esperança de que um dia poderia voltar para os braços de sua família, enquanto isso, em casa, Olga e suas tias oravam. Fervorosamente pela segurança de Mikhail, enquanto Natália esperava ansiosamente pelo nascimento de seu filho, mantendo uma oração fervorosa pela volta de seu amado marido. Passaram, a guerra rugia implacável, mas finalmente, em meio à devastação, veio uma luz de esperança. A Ucrânia, com a ajuda de aliados internacionais, conseguiu repelir os invasores russos. Mikhail, embora gravemente ferido mais uma vez, sobreviveu, Mikhail e seu grupo de 99 soldados foram. Surpreendidos por uma emboscada brutal planejada pelos soldados russos, o caos se instaurou em conto. Mikhail, tiros e explosões erraram na hora da deus, e os soldados conseguiram fugir, desesperadamente, deixando para trás os companheiros feridos. Mikhail, com outros quatorze soldados gravemente feridos, ficou caído no chão, olhando ao redor da vida. Sensação de desamparo e adeiro da morte, a dor era insuportável, e a ideia de ser abandonado para. No meio, ele parecia inevitável. No entanto, em um momento de determinação e esperança, Mikhail, conseguiu reunir suas últimas forças para tirar o celular do bolso, com mãos trêmulas e sujas de sangue. Ele discou o número de sua tia mais próxima e anunciou uma chamada de vídeo. Enquanto a tela do celular mostrava a imagem sombria da emboscada e dos soldados feridos ao seu. Redor, a voz de Mikhail, embargada pela dor, transmitia a urgência da situação, sua tia, do outro. Lágrima da lenda, ficou chocada e horrorizada ao exterminar a profissão diante de seus olhos. Lágrimas escorrendo pelo rosto, Mikhail adorou a sua tia que pedisse ajuda, que era a paciência. Autoridades ou qualquer pessoa que viesse a seu socorro, nem sabendo que o tia estava se escutando. Mas sua determinação de sobreviver e encontrar sua família era malvável. Enquanto a chamada continuava, a esperança crescia dentro de Mikhail e dos outros soldados feridos. Eles sabiam que não estavam mais sozinhos, que havia pessoas que se importavam e que estavam lutando. Para salvá-los, enquanto aguardavam desesperadamente por ajuda, Mikhail segurou firmemente a mente. Um dos companheiros caídos ao seu lado, prometendo que não iriam desistir. Lutariam juntos até o fim. E assim, mesmo cercados com o amor de mente, eles mantiveram viva a chama de esperança. Com o amor de mente, contra todas as probabilidades, eles poderiam voltar para casa, para suas famílias e para a vida que tanto amavam. Ao ouvir a tia implorar por sua sobrevivência, Mikhail sentiu um aperto no peito. Ele sabia que sua tia estava em perigo, que sua própria vida estava por um fio. Mas ele não podia simplesmente abandonar seus companheiros feridos a nem ser inimiga? Com lágrimas nos olhos, Mikhail respondeu com voz trêmula através da chamada de vídeo. Tia, eu não. Posso deixar meus companheiros para trás. Eles precisam de nossa ajuda. Precisam de esperança sua. Tamanha diversidade. Mikhail, por favor. Você precisa sobreviver. Sua esposa. Sua mãe. Todos. Tia solucionou do outro lado da linha, com o grande grandeza do coração de um caminhão, mesmo diante de mim. Precisamos de você, cujo encontro ainda pode, antes que seja tarde demais, enquanto elas. Conversar. Escritos de Deus, companheiros feridos e caro, no fundo de batalho, misturados com os sons distantes da lua. E quero saber que cada momento era precioso, mas sou o dever na ação de não abandonar seus amigos feridos com a tia firme em um lugar. De repente, um rugido assurdecedor de motores de tanque se aproximou, indicando que os soldados russos estavam se aproximando da área da emboscada. O tempo para decisões estava se esgotando. Rapidamente, com um nó na garganta, Mikhail encarou a tela do celular e disse a sua tia, prometo, que vou tentar sair daqui vivo, mas, por favor, prometa-me que fará tudo o que puder para ajudar. Meus companheiros, eles não merecem a ver aqui. A tia de Mikhail sentiu que ampesar, sabendo que a situação era desesperadora. Prometo, Mikhail. Farei a que estiver ao meu organismo para ajudá-los. Por favor, mantenha-se seguro como íntimo. Olhar para os companheiros feridos ao celular, Mikhail desligou a chamada de um pedido do celular. O celular no bolso, ele sabia que era hora de agir, de tentar sobreviver e lutar outro dia. Por último, suspiro de detenção, Mikhail se afastou pelo chão. Olhando a doença e a gente de uma das suas próprias feridas, ele jurou para sabendo ser derrotado, enquanto a nova manhã de ir. Voltar para casa, para sua amada Natália e para sua família, e assim, com coragem e esperança. Oração, Mikhail se lançou na escuridão da noite, em busca de um milagre que o levasse de volta a segurança e a vida que ele tanto amava. O inverno na Ucrânia era cruel e implacável, envolvendo a terra em um manto de gelo e neve que obscurecia as esperanças e os sonhos de muitos, infelizmente. O frio intenso tornava as operações de resgate ainda mais desafiadoras, dificultando a busca por soldados desaparecidos como Mikhail. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses, mas não houve mais notícias de Mikhail. Sua mãe, sua esposa Natália e sua tia viveram em um estado constante de angústia e incerteza. Esperando por qualquer sinal de seu retorno, a tia de Mikhail, em particular, estava consumida pelo Desespero, ela ansiava desesperadamente por outra chance de falar com seu sobrinho, de lhe dizer o quanto o amava e o quanto ele era importante para ela. Então, após dois meses de espera do lixante, chegou a notícia mais devastadora de todas, os restos. Mortais de Mikhail foram encontrados, silenciosos testemunhos do sacrifício e da coragem de ela. Exibirá até o fim, para a tia de Mikhail, o peso da perda era insuportável. No entanto, em meio a esperidão de sua vida, uma luz de esperança criada fracamente, ela se agarrou à certeza de que, nos últimos momentos da chamada de vídeo com seu sobrinho, ela o incentivara a se voltar para Jesus. Com lágrimas nos olhos e um coração partido, a tia de Mikhail encontrou consolo na fé que, compartilhara com ele, ela acreditava que, apesar da tragédia e da perda, a alma de Mikhail, encontrar a paz e salvação nos braços de Cristo. Assim, enquanto o inverno na Ucrânia continuava, a lançar suas sombras sobre a terra, a tia de Mikhail encontrou conforto na esperança de que um dia, na eternidade, ela seria reunida com seu amado sobrinho, onde não haveria mais dor, nem sofrimento. Apenas amor eterno e paz, enquanto o luto e a saudade envolviam a família de Mikhail, uma mensagem. De fé e experiência com a sua energia, foi um raio de luz percorrendo a esperança criada, e uma obra escrita como os companheiros de Mikhail, um soldado querido que sobreviver a me buscar. Encontrou-se uma mensagem de consolo e determinação. Queridos amigos e familiares de Mikhail, neste tempo, A gente do mundo, é importante honrar a esperança de uma vida de uma vida, uma vida de uma esperança. Porém, no campo de batalha, eles também ofrem a palavra em uma luz, mesmo diante das dificuldades. Mais sombrios, ele permaneceu firme em sua crença e encontrou força na esperança de uma vida nova. Nesta, com os soldados felizes, continuamos nossa jornada com um coração pesado, mas também, A certeza de que um dia, na volta de Cristo, seremos curados de todas as nossas dores e angústias. Como está escrito em Apocalipse 21 horas e 4 minutos, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais. Morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas, nós, soldados. Feridos, continuaremos a lutar até a volta de Cristo, mantendo viva a esperança de um dia nos reunirmos novamente em um momento. Um lugar onde não haverá mais guerra, nem dor, apenas a paz eterna. Que a memória de Micael nos inspire a perseverar na fé e na esperança, mesmo nos momentos mais sombrios, com amor e orações, seu companheiro de batalha. E assim, mesmo em meio à tristeza e à perda, a mensagem de fé e esperança ressoou no coração. Daqueles que amavam Micael, guiando-os através da escuridão e apontando para a promessa de um. Futuro melhor, quando todas as lágrimas serão enxugadas e todas as feridas saradas. Mas, esta história, marcada por tragédia e coragem, encontramos um retrato da humanidade em sua luta contra o sofrimento. E a diversidade, a saga de Micael, um soldado ferido em meio à terra entre a Rússia e a Ucrânia. Um testemunho da força do espírito humano e da importância da fé e da esperança. Mesmo nos momentos mais sombrios, ao longo de sua jornada, Micael enfrentou dilemas angustiantes, tendo que equilibrar o dever para, com sua pátria, o amor por sua família e a lealdade aos seus companheiros de batalha, sua coragem é, se levantar mais uma vez para defender aqueles que amavam, mesmo sob as circunstâncias mais. Desafiadoras, é um exemplo de determinação e sacrifício, enquanto o inverno implacável na Ucrânia. Cobria a terra de gelo e neve, Micael e seus companheiros lutaram bravamente, enfrentando-os. Horrores da guerra com resolução e esperança, mesmo quando a tragédia os atingiu e Micael encontrou. Seu destino, a mensagem de fé e esperança que ele deixou para trás continuou. A brilhar como uma luz na escuridão. A história de Micael nos lembra da fragilidade da vida humana e da importância de valorizarmos cada. Momento que temos com aqueles que amamos, é uma lembrança de que, mesmo nos momentos mais sombrios, podemos encontrar força na fé e na esperança de um futuro melhor, que é a memória de Micael e de Micael. Todos os que sacrificaram suas vidas em tempos de guerra nos inspirem a buscar a paz, a justiça e a reconciliação entre as nações, para que um dia, possamos verdadeiramente viver em um mundo onde o sofrimento e a guerra sejam apenas lembranças do passado. Agradeço por dedicar seu tempo a essa reflexão. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ativar o sininho e deixar o seu like, se desejar. Apoiar financeiramente este ministério, deixe sua gratificação com o Pix na tela. Que Deus abençoe grandemente sua jornada de honrar a Deus com suas finanças, que a paz de Deus esteja com cada um de vocês, e até o próximo vídeo, onde continuaremos explorando as riquezas da Palavra Divina. Apoiar financeiramente sua jornada de honrar a Deus com suas finanças, que a paz